Salve Maria, viva Cristo, Rei do Universo. Procure fazer a oração completa, as completas, as completas, para você ver um maior benefício em sua alma. Reze conosco também os nove meses com Maria. Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Deus, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Completas. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Faça o seu exame de consciência. Amém. 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 Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino. Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, Artista do Mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo, maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Salmo dia Aleluia, Aleluia, Aleluia Salmo 30 Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 129 Das profundezas eu clamo Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa a redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve, tirada da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel, que salvaste o vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Cântico de Simeão Antífona Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Amém. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia, e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servimos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida, uma morte santa. Amém. Reze comigo a antífona final à Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, Aleluia, ressuscitou como disse, Aleluia. Rogai a Deus por nós, Aleluia. Esse é o famoso Redina Celi. Meu irmão, minha irmã, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu gostaria muito de chegar à marca de 300 pessoas rezando aqui, as completas conosco, antes de dormir. Isso não é nada. Isso talvez sejam as pessoas que você conheça aí da sua paróquia. Então, se você me ajudar a divulgar, colocar nos seus status, enviar também para os seus amigos, promovendo a liturgia das horas, isso vai ajudar bastante. E para você que é do nosso grupo, do WhatsApp, eu vou disponibilizar até o final da semana um e-book falando sobre a liturgia das horas, para você melhorar a sua experiência, com essa oração. Deus abençoe a sua vida e viva Cristo Rei!